Antes de assistir deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos, muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Coisa igual nunca se viu, a bolsa dela da Chanel vale mais de vinte mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate. E nos finais de semana, curte o funk na boate. O perfume dela é ándio, mano ela só porta grife. E as amiguinhas dela, é só gata de elite. Camarote, camarote, para a bife, ela fica à vontade. Manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é, ela é, ela é celebridade. Tem jatinho, tem iate e desfila de ferrar. Ela é, ela é, ela é celebridade. Ela adora uma night. Ela só vive na vibe e desfila de ferrar. Ela só anda de ferrar. Coisa igual nunca se viu, a bolsa dela da Chanel vale mais de vinte mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate. E nos finais de semana, curte o funk na boate. O perfume dela é ándio, mano ela só porta grife. E as amiguinhas dela, é só gata de elite. Camarote, para a bife, ela fica à vontade. Manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é, ela é, ela é celebridade. Tem jatinho, tem iate e desfila de ferrar. Ela é, ela é, ela é celebridade. Ela adora uma night. Ela só vive na vibe e desfila de ferrar.